Música Muito bem, você já sabe que no domingo 25 de novembro acontece em Pioí o dia de doar. Começa com aquela concentração, aquela tradicional concentração sedim, 8 horas da manhã lá na Praça Padre Alberico e segue com uma caminhada e pedalada, para quem quiser pedalar pela cidade, recolhendo essas doações. Vão andando e recolhendo e conversando e se divertindo. Cada um doa o que quiser, o que puder, qualquer coisa será bem-vinda. As doações serão destinadas a essas entidades que você está vendo aí na legenda, aqui na tela. É uma campanha comunitária muito importante, campanha sem dono e que merece a ajuda de todos, como explicam aí esses dois batalhadores, a Belinha do Reconstruindo Vidas e o Moisés da ProBip. Roda aí, Diego Fernandes. Música Dia 25 do 11 é da campanha nacional do dia de doar. São oito entidades nossas que estão participando, inclusive a nossa, a ProBip. Participe conosco, venha caminhar conosco e doe o seu coração também. Muito obrigado. Música Primeiro dia de doar, Piuí. Dia 25 de novembro, a partir das 7 horas da manhã, com a saída lá da Praça Padre Alberico. Será muito bacana passar esse dia. Nós iremos conhecer Piuí, passando pelos pontos turísticos. E o mais lindo desse trajeto é que nós teremos a oportunidade de doar, de ajudar as entidades beneficentes que atendem essa cidade. Vá para a praça no dia 25 e leve alguma coisa para doar. Se achar difícil levar alguma coisa para doar, deixe nos nossos pontos de arrecadação, que será em todas as escolas, na Casa de Cultura. Você pode deixar na sua porta, durante o período da caminhada, pode chegar na porta e entregar para o carro de apoio que estará lá. Essa iniciativa é a primeira de muitas em Piuí. Nós estamos contando com a Casa de Cultura, o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, SAAI. São muitos parceiros que estão engajados nessa campanha. É uma campanha nacional que, pela primeira vez, nós estamos fazendo em Piuí. Será uma iniciativa muito bacana. Vamos correr? Vamos caminhar? Vamos pedalar? Você está com a TV Piuí. Oferecimento. Instala o supermercado. Sua família merece o melhor.